Nós temos aqui uma informação também bastante importante para que a gente possa entender o que está acontecendo na Organização das Nações Unidas. O Conselho de Segurança, como todo mundo já sabe, aprovou o cessar-fogo imediato em Gaza e isso teve uma reação forte por parte de Israel e do seu primeiro-ministro, que é o Nathaniarro. O professor Vitério Brussoli, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, está aqui conosco. Professor Vitério, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. Prazer em conversar com vocês. Professor Vitério, a gente pode dizer que essa resolução da ONU é um capítulo novo, importante? É uma reviravolta do que se esperava do que está acontecendo na faixa de Gaza ou não? Heródoto, a postura dos Estados Unidos, sim, pode ser considerada uma reviravolta, porque essa abstenção dos 15 que votaram, os Estados Unidos foi o único que se absteve, por isso a resolução passou, porque ele tem poder de veto, juntamente com os outros quatro que têm assento permanente no Conselho de Segurança. Então, isso, o relacionamento dos Estados Unidos com Israel, sim, é uma reviravolta. Inclusive, o Netanyahu cancelou o envio de uma delegação que iria para Washington discutir estratégias para faixas de Gaza, especialmente para a região de Rafá, no sul da faixa de Gaza, onde o Netanyahu ameaçava fazer uma incursão militar por conta da não devolução dos reféns pelo Hamas, que deveriam ter sido devolvidos até o Dan, que foi no dia 10 de março, o Hamadã é um mês sagrado para os muçulmanos, o Hamadã vai até 9 de abril. E aí, só para sintetizar essa resolução da ONU, determina que haja um cessar-fogo imediato até o fim do Hamadã, que o Hamas devolva os reféns imediatamente e que Israel facilite o acesso à ajuda humanitária, à faixa de Gaza, porque, nesse momento, poucos caminhões conseguem entrar na faixa de Gaza. Israel faz o controle muito rígido dessa ajuda humanitária, Heródoto. O Sr. Vitério, a informação que nós temos é que o governo de Israel pode não acatar essa decisão da ONU. Que consequências isso pode ter? Bom, essa é uma pergunta importante, porque no sistema internacional os países se obrigam, se auto-obrigam a cumprir convenções internacionais. A Carta da ONU é uma convenção internacional, Israel ingressou na ONU em 1949. E os artigos 24 e 25 da Carta da ONU determinam que o Conselho de Segurança tem poder vinculante, que suas decisões têm poder vinculante, ou seja, os países deveriam cumpri-las. O problema, Heródoto, é que quando cumprem, Israel já fez isso algumas vezes, fez isso com a resolução 242, por exemplo, lá de 67, que determinava a retirada das regiões tomadas na Guerra dos Seis Dias, ou a resolução 28, ou a resolução 278, agora de 2016, que determinava que tivesse um assentamento de 566 casas na Cisjordânia. Israel não cumpriu essa também, esperou o Trump tomar posse logo depois do Obama e não cumpriu a resolução. Então, o que, em tese, poderia ser feito pela ONU quando os países não cumprem a resolução? Bom, poderiam ser criadas miscoercitivas, por exemplo, bloqueio de recursos, poderiam ser criadas pelo Conselho de Segurança medidas que forcem esse país a cumprir as resoluções. O problema é o seguinte, Heródoto, essas medidas também têm que ser aprovadas pelo Conselho de Segurança. E é muito, muito improvável que os Estados Unidos deixem com as medidas serem aprovadas. Mas, na prática, para o governo Netanyahu, o mais eficiente seria cobrar que o Hamas liberte os reféns, porque essa negociação já vinha em andamento. O que o Netanyahu pode dizer é, se o Hamas não liberta os reféns, a gente também não vai cumprir o cessar-fogo, porque o Hamas não corte dele nessa resolução da ONU. Ou seja, se nenhum dos lados cumprir, a gente chega novamente no impasse e as coisas não, Heródoto. Agora, professor Vitério, os Estados Unidos têm força, têm pressão sobre Israel, já visto que ele fornece, inclusive, equipamentos militares para que essa guerra continue? Sim, tem muita força. Os Estados Unidos, ainda no governo Obama, criaram uma norma de transferir 3,8 dólares por ano para Israel durante 10 anos. Os Estados Unidos são o país que mais ajudam Israel desde a criação, lá em 1948. Já foram mais de 260 bilhões de dólares transferidos. os Estados Unidos ajudaram a imparar o domo de ferro, que é esse sistema que protege Israel dos foguetes, de organizações terroristas. E, nesse momento, os Estados Unidos têm um impasse. O Biden com o Pembro, a reeleição contra o Trump, o Trump é para Israel, inclusive, que queria mudar os Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. O que o Netanyahu pode fazer, portanto, é tentar estender essa guerra até os Estados Unidos de novembro, na esperança de que o Trump seja eleito. Agora, é um longo período. O Netanyahu sofre pressão dentro do país e também pela comunidade internacional. É cada vez mais isolado o governo dele. E, ao mesmo tempo, o Biden está recuando, porque, em todos os lugares que ele vai fazer campanha, ele sofre por protestos pelo apoio dos Estados Unidos incondicional a Israel. Isso não é bem visto por grande parte do eleitorado de Heródoto. Agora, depois dessa resolução, havia uma... O próprio Netanyahu e uma equipe do governo iriam para o Washington e suspenderam a ida até o Washington. Isso mostra que há um certo estremenecimento entre o governo Biden e o governo de Netanyahu? Sim, bastante evidente, inclusive na fala do Netanyahu. O Netanyahu queria que esse cessar-fogo fosse atrelado à soltura dos reféns. Ou seja, o Netanyahu disse que os Estados Unidos mudaram de posição nessa questão da resolução, que deveriam ter atrelado ao cessar-fogo ao momento seguinte da soltura dos reféns. E não é isso que a resolução diz. A resolução põe como três pontos isolados. Um cessar-fogo, a libertação dos reféns e o ingresso de ajuda humanitária, Heródoto. Perfeito. Professor Vitélio, muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom dia a todos. Muito obrigado. Professor Vitélio Brussolin, que é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense, pesquisador do Harvard, para a gente poder entender, então, qual é o efeito dessa resolução do Conselho de Segurança da ONU, que teve abstenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vetaram e, por esse motivo, então, a resolução foi aprovada pela ONU.